Vale e vaga na decisão. Vamos juntos, a partir de agora, semifinal da Eurocopa. Coração batendo acelerado. Semi-Euro 2024. Ê Brasil! Chegou o dia! Semifinal da Euro 2024, tá bom pra você, o que é mais? Vamos conhecer uma das seleções finalistas. Aqui só tem cachorro grande. Não tem ninguém fazendo hora extra, ninguém de bobeira. A EA Sports conta tudo pra vocês. Comigo, Gustavo Vilani. E ao meu lado, Caio Ribeiro. Espanha contra a França. Olha, espero que seja um grande confronto. Numa semifinal de Euro, você tem que jogar com o coração. Bateu pro gol! Pega o goleiro, boa defesa! Vem o escanteio, bola cruzada na área. Segura a bola com segurança. Escanteio fechado demais. Corta o passe. Boa antecipação. Atenção, boa bola enfiada! Gol! Aperto o placar na semifinal! Vamos rever por outro ângulo. Ficou no Mano a Mano e não quis nem saber. Encheu o pé. Tá certo! A Espanha correndo atrás pra tentar o empate. Tá perdendo. Bola rolando de novo. Bola pro Salibar. Caioba e o chocolate que a Itália tomou da Espanha naquela decisão de Eurocopa em 2012, amigo. Você sabe que eu amo a Itália também, né? Meu coração é meio italiano. Mas olha, os espanhóis fizeram por merecer aquele título. Amassaram a Itália. Fizeram 4 a 0 na final. Lá vem a Espanha, puxando o ataque. Vem o cruzamento da confusão. Tem goleiro! Aqui não! Dá um espaço e ele vai conduzindo. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Cruzou! Do meio da área. Defendeu! A bola tá viva! Gol! Acidente de trabalho. É gol contra! Esse replay é o que os torcedores do time com certeza não querem ver. Gol contra! Momento difícil pro atleta. EA Sports informa. 2 a 0 no placar. Borata. Nico Williams. Olha só! Bola enfiada! Pegou! Tem rebote! Pega com segurança! O goleiro fecha o gol. Que momento, Caio! Essa foi tranquila, Vilani. Mas a defesa de antes foi sensacional. Fica sem ela a Espanha. Sobrou o campo pro time jogar. Griezmann com ela. Salva! Simão! Bateu! Bateu Griezmann. Tá na área. Tava ligado pra afastar o escanteio. Dá pra acelerar, armar o contrato. Ataque! Atenção! Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Kanté. Kanté. Palmas pra ele. Cortou bem o passe. Com ela, Borata. O goleiro pega! Levava perigo. Conseguiu ler o passe. Faz bem o corte. Desce com opção pro passe. Griezmann passa, se livra. Nossa senhora! Onde é que essa bola passou? Isso aqui do pé da trave. Valeu a vontade. Sem falta. Foi de Carri. Salva o goleiro cara a cara. Caio! Que defesaça. Essa bola veio a queimar roupa. E ele conseguiu fazer a defesa. Perdeu! O gol tava na forma. Tava na maquete. É só tiro de meta. Rodri. Trabalha Carvajal. Perdem a bola. Dembélé. Dá pra fazer! Não entra! Boa defesa! Boa defesa! Boa defesa! Boa defesa! Boa defesa! Boa defesa! França no ataque! Trabalhando a jogada. Quero ver! Que beleza de desarme pra acabar com o ataque Que bola enfiada Golaço! Gol! Joga a luva! O goleirão que cavadinha cara a cara No replay, um show de habilidade Ele ignorou completamente a marcação E que finalização Uma cavadinha cara a cara com o goleiro Golaço! A Espanha precisa de mais um golzinho pra empatar Bola rolando novamente Tem espaço, dá pra partir E ela sobe por cima do travessão e sai pela linha de fundo Pedri Nico Williams Posse retomada É da Espanha Livre, livre, sobra a campanha Rebate o goleiro, tá viva E o gol! Coitado do goleiro, defendeu na primeira do rebote Ele guardou O goleirão não merecia tomar esse gol, Vilani Olha no replay Olha no replay onde ele foi buscar essa bola E ele cobrou geral da defesa Fez milagre no primeiro lance A defesa tinha que ter acompanhado e evitado o gol no rebote Dois a dois, tudo igual de novo Mbappé Ergueu a bandeira, impedimento marcado E o gol do que ele foi buscar essa bola Recebe Morata Subiu a bandeira, impedimento marcado pela arbitragem O Pamecano se enrola e perde Dembélé Ele carrega com opção para o passe E eles perdem a bola no meio do caminho Vem beber, se livra, já passou Gol! Para passar a frente na semifinal Olha o lance de novo, Buga A marcação estava em cima, mordendo Mas achou uma brecha e meteu no fundo do gol E o técnico fica visivelmente irritado Agora o time está perdendo e precisa reagir rápido Não perca a conta 3 a 2 no placar Álvaro Morata Se manda Álvaro Morata Tô de olho no ataque Morata Para fora do gol Mano a mano Era com jeito e não para encher o pé Exatamente Faltou categoria Ali não é força, é jeito Desarme limpo Para ficar com ela sem falta Mbappé 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 recebe Passe do craque Mbappé Perdeu! Era a chance de ampliar, Caio Oportunidade clara de gol, Vilani A vitória é magra Pode fazer falta depois Cucureia Nico Williams Vem a Espanha Corredor vazio na lateral Bola enfiada Quero ver Porta fechada Carimba Atenção Bateu Cara a cara Para empatar Errou! Perde uma grande chance Por isso que estão perdendo o jogo Vilani Não pode errar uma bola dessa Erra o passe Que burro Dá zero para ele Olha que bola enfiada Uma bancada Que passa a gente a trave O professor vai à loucura Com a chance de empate Desperdiçada Pode ter certeza Que vem bronca no vestiário Arbitragem confirma Três minutos mais Bola cortada A Espanha fica sem ela Que bola enfiada Na trave E tá viva Boa chance Para empatar GOOOOOOOL Da Espanha Que empata o jogo Bola alta Perto do travessão Boa finalização Ali dificulta muito a defesa Olha a comemoração Olha a comemoração ali na lateral Gol importantíssimo Não só pelo empate Mas para dar moral para o time Ataques inspirados Ataques inspirados Laica Virou porradaria MMA Trocação de gols Pura Pedre com a bola Pedre com a bola Tá aí Final do primeiro tempo Vamos para o intervalo Daqui a pouquinho Tem toda a segunda etapa A França Agora toca na bola Segundo tempo Bola rolando Bola bem enfiada E não deu certo a jogada Tinha potencial Não deu em nada Bola roubada de volta O ataque pode ser bom Chute bloqueado A bola tá viva Sem falta Retoma a posse de bola Dentro da área Corajoso Conde Cantete a posse Griezmann Falha o francês Griezmann Perde a posse Protege Protege Tem pressão Ninguém chega Cucurela Cucurela Intercepta Serra o passe O passe Tem pressão Marcação alta Tem belê Esse é Tio Ameni É Bapê Simão Simão Olha só Olha só A defesa dele Tem escanteio Pra seleção francesa Tentando pular a frente Toma a bola Dentro da área Batida bloqueada Carvalho Carvalho Bola enfiada Que lance Pedri Pra fora Incrível Ficou cara a cara E perdeu Caioca Colocou de chapa e levou azar. Guga fez o que tinha que fazer. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Guga bloqueia o cruzamento dele. Está com Dani Olmo. Entrada providencial acaba com o perigo. Continua avançando. É agora para o gol. Defendeu o goleiro incrível. O jogo está parado. Subiu a placa. Levanta para a área. Pega o cabeceio com tranquilidade e sem perigo. Pegou mal na bola. E aí não deu trabalho. Perde a posse. E a enfiada foi forte demais. Bateu direto. Vai bem e faz a defesa. E vem ataque. Atenção. Ai, a marcação leva a melhor. Fica com a bola. da vantagem. A bola é da França. 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 Bate na defesa. Bate na defesa. Segue a pressão. Defesaça. Atrás aí tem que jogar certo, tem que jogar simples É inegável que tá bom de ver esse jogo, Vilani Dá uma olhada só no número de finalizações dos dois lados Ninguém quer saber de segurar o empate, não Atenção, jogo parado, vai mudar Com D, bola roubada de volta, o ataque pode ser bom Tá com Dani Olmo Desarma, mata o ataque Tenta direto Boa defesa do goleiro, teve que saltar Movimentação na venda do campo, vem substituição por aí Escanteio, tá na área Bom corte, o escanteio era perigoso Passa direto pra fora, o goleiro ficou pregado Só torcendo, Caio O famoso golpe de vista, mas ele deu sorte Vilani, a bola passou muito perto Salibá Salibá Rabiô Camavinga Perdeu Bola roubada 30 minutos Teremos mais 15 pelo menos com bola rolando Cucurela Cucurela Lenormand recebe Sai a bola Lateral confirmado A França Fica sem ela E é pra fazer Contra-ataque interceptado Contra-ataque interceptado Que desarme Dá o bate Limpo, legal Dembélé Último ataque Último respiro Eles descem pra tentar a vitória Uma defesa fácil Para o goleiro Álvaro Morata Bola acordada A Espanha fica sem ela Carvajal Rodri Passa pro Laporte Dani Olmo A ideia da inversão Era boa O domínio não saiu É só arremesso Deixa a marcação Falando sozinha Quem tem pressa Come cru e come quente O narrador falou cedo demais Aparece a cobertura Chega bem Pra interceptar o passe Pode ser o último lance Vem a Roja Vem a Espanha Pra tentar o gol da vitória Antoine Griezmann Atenção Tem chance de contra-ataque Livre Pode descer pro ataque Defendeu Tem bola em jogo Manda de graça Quero ver Griezmann com ela Bateu pro gol do Griezmann Pra fora O goleiro Virou passageiro Só espiou Caio Ele achou que tava tudo tranquilo Correu risco A bola acabou tirando tinta da trave Laporte Dani Olmo Dani Olmo A Espanha entrega de volta A posse da bola Carrega no ataque Tem opção Eta final de jogo A Espanha não se contenta Com um empate Vem pro ataque Que era a vitória Vamos ter mais três minutos De bola rolando Arrisca de Cavadinha Passa que passa Zunindo de Cavadinha Sobre o gol Caio Vilani Mas essa ele deu azar Um pouquinho menos de força Na conclusão E ele podia partir pro abraço Dividida limpa Segue com a bola no ataque Vai direto pro gol Boa defesa Boa defesa Esse é que é o gol Mandou pro gol E ele apinta Final do tempo regulamentar Ficou tudo pra prorrogação Começa a prorrogação Tomaja a perna A perna haja fôlego Mais 30 minutos por vir Perderam a bola Parou, parou, parou Falta pra França E pipocou a arbitragem Entrada dura E já tem amarelo Dessa Espetacular a defesa Chega bem pra roubar Bola enfiada Bola enfiada Pra correr E chegou Que bola Gol Na hora Eu até achei Que pudesse estar impedido Vilani A enfiada de bola Foi na medida E depois Acho que até dava Pra escolher Quem ia fazer o gol Não tinha como errar Tá 4 a 3 No placar É isso mesmo O Pamecano Salibá com ela Camavinga Avança bem Ganha campo Boa presença no campo de defesa Defendeu Tem sobra Defesaça Pegou Largou Pega de novo Sem rebote Defesa em dois tempos Caio Tá salvando o time Principalmente na primeira bola Que defesaça Sai o cruzamento Sai o cruzamento Joga simples Joga sério Tira dali Teniomo recebe É pra fazer O Pamecano Laporte Passe Interceptado Vem na dividida Vem arremesso O Pamecano O Pamecano Olivier Giroud Jogada limpa Na bola Calmas pra ele Se antecipe Corta o passe Laporte Álvaro Morata Confirmado Mais dois minutinhos Pra bola rolar Pressiona uma defesa Já recuperam a bola Toma a bola de volta Segue no ataque Atenção Fecha o ângulo Apita ao árbitro Fim do primeiro tempo Da prorrogação Vamos para os últimos Quinze minutos Segundo tempo da prorrogação Apita ao árbitro A bola rola Vamos nessa Agora tem que tirar Fôlego Da onde já Não tem mais Bom corte Eles vinham Com perigo Avança Conduz Uma boa Tá morto O ataque Já tem bola recuperada Deu bote Ela sai Arremesso Carvajal Álvaro Morata Aí Griezmann Benjamim Pavard Adrien Rabiot Griezmann Vem vender com ela Vê se é meu goleiro Pega e respira Morata Tem espaço Pra jogar Quem sabe O contra-ataque Perdeu O lance era bom Era um contra-ataque Provisor Posse de bola Recuperada Olivier Giroud Continua avançando Perdeu a bola Desperdiçou tudo A França Fica sem ela Lateral Bola da França O tempo Não para Cazuza Dava a letra Faltam 5 minutos Na prorrogação Se mandam Pro ataque Pra tentar Empatar No finalzinho Uma defesa Fácil Para o goleiro Carvajal A bola sai de lado É arremesso Adrian Rabiot Camavinga Simão Vai carregando Dá pra tocar Não durou O ataque Eles perdem A bola E Quero ver Atenção Pode vir O contra-ataque Pedro Pedro com a bola A torcida Se levanta Quero chute Pegou Vem rebote Não deu em nada Acabou Festa na Espanha Que volta A se classificar Para uma decisão Para uma grande Final De Euro 2024 Desta vez Eu já esperava Uma semifinal Equilibrada Vilani Por causa Da qualidade Das duas equipes Tivemos 120 minutos De um bom Futebol Para decidir Quem avançaria Para a grande Final Foi um duelo Duríssimo Que valoriza Ainda mais A vaga Na decisão Deuena Festa Especial